aflição de ordem econômica, sim, uma grande aflição, outra aflição que abate sobre o mundo é a de ordem financeira, econômica, uma crise financeira abala as famílias e muitas vezes levam as pessoas ao desespero, tem gente que não consegue administrar a perda de bens e acaba dando cabo da sua própria vida, tem gente que não consegue mais viver num patamar menor do que vivia e uma situação financeira, sabe, cheia de dívidas, acaba essa pessoa tirando a sua própria vida, no Brasil, só para você ter uma ideia, mais de 5 milhões de pessoas passam fome, já pensou um negócio desse? No mundo, 8.500 crianças morrem de fome por dia, nesse ano as coisas ainda pioraram por causa do coronavírus, muitos perderam seus empregos, empresas fecharam, as pessoas estão muitas vezes desesperadas por causa de uma situação econômica, não sabemos onde vai parar tudo isso, então para para analisar, nós vivemos numa insegurança terrena, numa insegurança terrena, enquanto isso, de casos como crianças morrendo de fome, nós vemos outro extremo, o de pessoas egoístas, que desperdiçam alimentos e não ajudam os mais necessitados, e o pior, muitas vezes, essas pessoas somos nós, é duro dizer isso aí, muitas vezes, o que é reflexo, sabe, no mundo, é falta de amor no coração do ser humano, ou melhor dizendo, não é falta de amor, porque todo cristão nascido de novo, ele possui o amor verdadeiro, o amor agrape, que Deus derramou em seu coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado, o problema é que muitas vezes, nós não usamos esse amor, isso é duro dizer, a dor do outro, muitas vezes não dói na gente, o pastor Arevaldo Ramos, ele tweetou uma frase, tempos anos atrás, e eu comecei a refletir sobre essa frase, eu vi que é uma grande verdade, olha só o que esse pastor postou no Twitter, a grande maioria do sofrimento humano, seria resolvido pela própria sociedade, se nós nos amássemos.